Oi! Oi! Tudo bem? Hoje eu sou aqui para responder umas perguntinhas de umas meninas muito especiais, e eu vou responder essas perguntas. Vamos lá? O nosso trabalho vai ser sobre uma youtuber, o nome dela é Mariana Imerinski, e, cara, a gente não pôde estar junto com ela, mas ela vai nos responder do mesmo jeito, e já agradeço, né, pela atenção dela, pelo tempo que ela tinha que poder gravar só para a gente, já que a vida dela é disponível, a vida dela é bem restrita, não sabe? Então tá. Mariana, o que é ser um youtuber para você? Ser um youtuber para mim é fazer aquilo que eu gosto, é passar experiências, passar dicas, passar ideias, passar coisas da minha vida para uma outra pessoa que pode estar em qualquer lugar e que, através do YouTube, vai poder me assistir, vai poder participar disso comigo. Eu posso compartilhar com ela, eu posso mostrar um pouco do que eu sei, do que eu já aprendi, do que deu certo para mim. Então ser youtuber para mim é isso, é poder gravar, poder editar, poder fazer aquilo que eu gosto, principalmente para ajudar alguém, para passar aquilo que eu faço. Desde pequeno, meu pai sempre me gravou, sempre filmou todos os momentos, eu andando de bicicleta, eu andando, eu brincando, eu rindo, a gente pintando ovinho de Páscoa, a gente abrindo presentes, a gente mostrando os presentes de aniversário, então sempre fui muito exibida e sempre gostei muito de estar com uma câmera, só ver uma câmera aqui... Já estava pronto para gravar, nos trabalhos de escola, na faculdade, sempre, eu estava sempre inventando os trabalhos, transformando eles em vídeos, sempre, sempre, sempre. Aí, passou um tempo, tudo, daí eu comecei a assistir outras pessoas que faziam isso e que tinham isso como profissão mesmo. E eu pensei, por que não, né? Por que não começar um canal? E daí sim, postar com frequência, ter temas, editar, fazer tudo bem certinho para daí postar no YouTube. Quem sabe um dia se tornar daí a minha única profissão. Qual é o seu canal, o que é abordado nele e quem faz parte dele? O meu canal é Sim Senhora Itamariana e ele aborda vários assuntos, vários temas, que é desde moda, beleza, do it yourself, que são coisinhas para fazer você mesma, dicas de decoração, receitinhas, viagens, enfim, é como se fosse o meu diário em forma de vídeo. Deu, menina? Qual o seu público alto? Eu digo que é o universo feminino de uma forma bem ampla, de idade, assim. Quem te motivou a ser um youtuber hoje? Eu queria fazer, eu que comecei a fazer, mas ninguém sempre me motiva muito, me ajuda muito, principalmente minha família, assim, eles sabem que isso é a minha cara, mas muitos amigos meus, assim, acho que, assim, são poucas pessoas que não olham e falam Tu tinha que inventar isso pra ti, né? Agora, assim, tá no lugar certo, né? Eu tenho muito apoio, assim, da minha família, tenho muito apoio dos meus amigos, sempre tem alguém que fala, assim, te acompanhando, que legal que tá, você tá evoluindo, e isso, com certeza, pra mim, é uma grande motivação. Eu tenho muitas inspirações mesmo, assim, muitas youtubers que eu acompanho. A Tassi é uma youtuber que eu gosto muito, a Evelyn Hegg, a Camila do Vice Feminino, Bianca Andrade, Jana aqui da minha cidade, enfim, são muitas, hoje eu acompanho muita gente que eu gosto muito, assim, que eu acho que são pessoas que até eu me sinto, assim, amiga, sabe? Mesmo tão longe, mesmo elas nem sabem que eu existo, mas é muito legal se inspirar, assim, poder assistir os vídeos delas, assim, pensar, meu, que legal. Tem gente que gosta de fazer isso, que eu também gosto de fazer. E quais são as suas metas? Onde que você pretende chegar? As minhas metas, eu acho, assim, que uma meta que eu tenho muito é poder trabalhar só com o YouTube, assim, trabalho numa agência, trabalho com papelaria, tudo. Eu gosto muito disso, mas, meu, eu sou muito apaixonada pelo canal, pelo blog, então, acho que a minha meta, assim, é isso, é poder tornar isso a minha profissão oficial, assim. E metas, assim, de curto prazo, se eu não queria ter mil inscritas, já estamos chegando quase aos 2 mil, pra mim é bastante coisa, então, assim, sempre crescer, sempre evoluir, comprar equipamentos melhores, investir nisso, e é isso. Nós vamos falar sobre o conhecimento, para quem também soube, ser uma ou uma. Se você quer ser, assim, um YouTuber, eu acho que, assim, a primeira coisa é você gostar muito do que faz. Assim, se você... isso é bem clichê, mas eu acho, assim, que tem que gostar mesmo, assim, pra trabalhar, pra gravar, pra editar, pra fazer uma capa legal, pra procurar efeitos de vídeo legal, pra ver o que, sabe, pra se envolver com isso e sempre buscar melhorar, sabe, não se contentar e ser sempre a mesma coisa, mas sempre olhar o que é legal, o que fica legal, o que as pessoas gostaram. Então, assim, uma dica minha é isso, é gostar muito do que faz. E outra dica também é valorizar muitas pessoas que assistem, sabe, se hoje eu tenho, sei lá, quase 2 mil inscritos, poxa, são 2 mil, 2 mil pessoas que me assistem, que compartilham, que deixam seu like, que deixam seu comentário. Então, olhar pra tudo isso de uma maneira muito agradecida, de olhar pra isso de uma maneira muito feliz. Tem gente com 1 milhão, tem gente com 6 milhões, tem, tem sim. Mas, sabe, nunca ficar olhando praquilo que o outro tem, mas se alegrar com aquilo que tem, eu acho que é o principal que você tem que fazer, assim. Buscar recursos, começar com o que tem, às vezes a gente fica esperando, né, ai, quando eu tiver aquela máquina legal, ai, quando eu tiver não sei o que, ai, quando eu souber editar, ai, às vezes isso é pouquinhas coisas. Às vezes eu comecei gravando com a webcam do computador, editando com o que eu tinha, depois comprei essa câmera que atualmente eu uso, às vezes eu pego uma câmera emprestada pra fazer montagens diferentes. Então é isso, você vai fazendo com aquilo que você tem, fazendo com todo o amor, com tudo aquilo que você pode fazer, dando o seu melhor. Acho que não tem receita de bolo, e acho que o que a gente, quando a gente faz aquilo que a gente realmente gosta, vale muito a pena, e é visível que a gente sente muito prazer e muita alegria em fazer aquilo que a gente faz. E as perguntas que a gente acabou de fazer foram rápidas, mas ela, no tempo, vai responder certinho, e espero que vocês prestem bastante atenção, e depois vamos aumentar o canal dela, e é isso aí. Então é isso, obrigada meninas, um beijo pra vocês, e se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like, de me seguir nas redes sociais, e de se inscrever aqui no canal. Beijo, 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 tchau, 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 tchau. Os braços têm... O mulher é ralado... Obrigado.